Peraí que eu vou fazer o 3, 2, 1, 3, 2, 1... Opa, beleza! Que isso? Não, você tá de sacanagem comigo, né? O que é isso? Eu tava com a cena ali pro rosto, Wagner, você acabou? Para de vencer nas minhas coisas! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço Que balança essa menina... Opa, beleza! Porque a gente tem que fazer de novo com muito orgulho e muita categoria! Hoje eu trago pra vocês um vídeo de novidades da farmácia! Produtos que eu tô usando, produtos que eu quero usar E produtos que o Wagner tá gastando e eu vou matar ele! Isso aqui deu ruim, hein? Tá queimando minha pele aqui, né? Isso não lembra! Um deles, é... Tá vermelho aqui! Vamos lá, lava isso! Ai, peraí! Já pula aí pra segunda parte do vídeo! Bom, gente, vamos lá começar então! Estou super empolgada porque faz tempo que eu não trago esse tipo de vídeo aqui no canal pra vocês E é o seguinte, se vocês clicarem muito aí em gostei Se vocês comentarem bastante aqui abaixo Super engajar esse vídeo, compartilha com as amigas também Eu vou trazer uma parte 2 Onde eu vou gravar realmente dentro da farmácia Se ninguém me pegar Vou gravar lá, fazendo novas escolhas Porque toda semana tem lançamento Tem coisas novas E aí eu trago um vídeo com mais novidades, tá bom? Agora sim, que tem que ter esse papo aqui da amiga bem no início Vamos começar! Bom, primeira novidade de farmácia A gente vai começar com as máscaras... Peraí, aqui... Tá certo? Não, aqui A gente vai começar com as máscaras Essas máscaras aqui foram vocês que me ajudaram a escolher lá no Instagram Pra quem me acompanha por lá Sempre participa das enquetes quando eu tô na farmácia Eu sou a louca da farmácia Tudo uma vez por semana eu broto na farmácia Posso não levar nada, posso não levar nada Mas sempre tô lá Essas máscaras aqui são lançamentos da Kiss Depois que eu testei aquela da Ruby Rose Que coloca mesmo o negócio aqui O negócio da pele Eu achei, menina, que assim... O acabamento, o cuidado Ele dá uma intensificada Então eu fui atrás pra ver se outras marcas também tinham E eu vi que isso dá febre do momento na farmácia Quando tu chega na farmácia, só dá isso lá Então eu peguei e já aproveitei Mas tenho um negócio pra dizer pra vocês Eu paguei R$13,99 em cada uma delas Na farmácia Pacheco E depois eu vi que aqui no Rio A Drogaria Venãs estava com uma promoção pela metade do preço Mas enfim, vou testar E depois eu comento um pouquinho pra vocês Porque pra mim ela é super novidade Mas eu já adianto, gente Que essas máscaras assim Que você coloca mesmo no rosto Eu vejo uma diferença muito maior Do que aquelas que você só passa Segunda novidade E olha, tá até na caixinha Que eu arrebentei toda Peraí, quase que cai na minha mão também Essa aqui, gente É uma novidade da Avene Que é um cero antioxidante E também é um cero que Ele é enriquecido com vitamina C Então, ou seja Você vai aplicar no seu rosto Pra intensificar os cuidados Nos dias de skincare Que é assim que o pessoal Tá chamando agora Pra dar um nome de chiquitude Que nada mais é o dia Que você vai dar um levante na tua pele, menina Que ninguém aguenta Só maltratar Porque a gente só maltrata a pele, né Passa maquiagem Passa negócio Passa isso Passa aquilo Dorme de make A gente tem que cuidar também Então, seguinte Esse aqui eu tô testando Eu gostei bastante Porque o cheirinho dele Não é um cheirinho ruim É um cheirinho agradável Tudo que eu uso, gente De vitamina C Eu não sei porquê Tem um cheiro meio Ruizinho Então esse aqui Não tem um cheiro ruim Ele tem um cheiro muito bom Eu já apliquei, gente Já usei ele por uma semana E eu vi que realmente A pele fica muito sedosa E ele minimiza os poros Sabe esses porinhos mais dilatados? Então, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Ó, aqui tá o produto Tá vendo? Assim que você aplica Ele fica assim branquinho Ele não é laranjinha Nem nada puxado Pra um tol, assim De vitamina C Mas assim que você espalha, ó Ele já vai ficando incolor Muito fluido Muito suave, gente Eu gostei demais E aí, ó Espalhou, espalhou, espalhou Você espera um pouquinho Ele dá esse viço Mas logo ele adere Ele seca Ele se assenta na pele E não fica nada melecado Muito pelo contrário A pele Olha aqui, ó Não sei se vocês conseguem perceber Olha, gente Nossa, o cheirinho É muito bom Muito agradável Suave E ele já vai deixando a pele Com um viço E bem macia E pra quem quer saber Um pouquinho mais a fundo Sobre o produto E pra qual é a indicação, né Pra qual tipo de pele Tá dizendo bem aqui na embalagem Que é pra rugas Linhas finas Perdas de luminosidade Por isso que eu falei Que ele dá um brilho, né Traz um glow E também aqui, ó Pra quem tem a pele Com aquelas agressões Sabe Pra quem tem a pele Com agressões de raios solares Ou seja Já teve muita exposição ao sol E a pele já tá mais É... Como que eu digo Irritadinha Manchada Ele vai dar um efeito calmante O próximo produto Gente, é um dos meus favoritos Eu já posso dizer Que ele é meu favorito Do momento De produtinhos de farmácia Eu tô usando ele, hein Que? Tô usando, né Gel pra banho Quem tá mandando aqui Criança entrando aqui Tô revoltada Quem que é isso Tá usando isso aqui Por isso que eu notei Que tava mais leve Então, voltando aqui Esse aqui, gente Tem sido um dos meus Favoritos do momento Principalmente no banho Eu não ligava muito Pra essas coisas No negócio de banho Negócio de banho Mas aí, esse aqui É uma novidade de farmácia Que no caso eu não comprei, tá Eu recebi Mas eu vou ser muito sincera Pra vocês Que como é uma novidade Vale o feedback aqui pra vocês Ele é dessa marca aqui Prefuse E o legal, gente É que ele é super fluido Mega cheiroso E ele promete, ó Tá dizendo aqui 12 horas de hidratação na pele E o legal é que você Passa mesmo no banho E você sente a pele hidratada Sente que a pele absorve, sabe Eu pelo menos senti Que principalmente nessa área Aqui de cotovelo Braço Mudou muito Vou mostrar aqui a textura Que eu sei que vocês Acabam ficando curiosos, né E, ó A textura dele é assim, ó Bem fluidazinha Meio pérola Parece até um shampoo Muito Muito cheiroso Muito Mas cheiroso assim Num nível Que se eu fosse você Eu ia lá na farmácia Só pra dar um check-in Chega lá Sem ninguém ver Cheira Aí você me responde Depois aí nos comentários Vou falar pra vocês aqui De um lançamento da Nivea A Nivea Gente, a Nivea não para Eu fui na farmácia semana Mostrei pra vocês lá no Instagram É um negócio novo Que eu fiquei até nervosa Que eu falei Delicado E esse aqui com o cheirinho Tradicional de Nivea, né Já dá pra ver pela embalagem Quando eu olhei Eu pensei assim Um hidratante 48 horas Absorção imediata Com óleo de amêndoas Isso vai fazer uma meleca Já deu medo, né Já tá toda cagada também Foi assim que eu fiquei Da primeira vez Aí depois vem dizendo Que aqui você aperta, ó E ele sai um mousse Um mousse mesmo E aí depois Você espalha Aí você pensa Vai dar merda pra mim Vai dar merda pra mim Vai dar merda pra mim Vai não, vai não Confia, confia Você espalhou, gente Já tá seco Já Olha isso aqui Vocês conseguem ver? Pera aí Deixa eu ver se tá focando Já tá seco, gente Já está seco Esse negócio de absorção imediata Isso aqui é tecnologia Já tá seco Não deu ruim E a pele Assim que você toca Tá muito Muito macia Muito hidratada Parece que você Sempre hidratou a vida inteira Então esse negócio aqui Esse lançamento Não só tá aprovado Mas eu te indico Se você tem alguma ocasião especial Que tem que tá com a pele hidratada Fazer a fina Vai nisso aqui Que as pessoas vão achar Que você é aquela Que hidrata a pele Mas que nada Você só passou um negócio Que adiantou a tua vida Gente, calma aí Que eu sei que o vídeo tá grande Mas vocês gostam de conteúdo Então eu tô trazendo conteúdo pra vocês Olha só O seguinte Esse aqui é uma novidade Que eu vou confessar pra vocês Que eu ainda não testei Mas eu posso testar E dar meu feedback pra vocês Porque realmente é uma novidade Ainda não deu tempo aqui De eu me atualizar em tudo Como vocês estão vendo Eu tô testando Ó Esse produto aqui Ele é uma água micelar 4 em 1 Dessa marca aqui Que eu tô vendo bastante Nas farmácias E aí Deixa eu focar aqui em mim O que que ele promete? Ele promete ser Demaquilante Tonificante Hidratante E ele também é Hipo Hipoalergênico E também vem dizendo aqui Que ele é zero de álcool Zero de perfume Zero de sabão O que significa Que ele é muito bom Porque vocês sabem Que quando a gente passa Algo que vai deixar Na nossa pele Por exemplo Uma água micelar Que tonifica Hidrata E tal 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 A gente passa Não vai ter o enxágue Digamos assim Não é muito bom A gente deixar Essas coisas com álcool Perfume e sabão Na nossa pele Então Já ganhou um pontinho aqui Eu vou testar Se vocês quiserem Me contem aí nos comentários Eu posso trazer um vídeo De cuidados com a pele E agrego ele E dou um feedback maior Pra vocês, tá? Se for Comenta aí Hashtag micelar Falando então de limpeza Esse aqui Eu não sei se é novidade Estava todo mundo me pedindo Pra trazer o tal Do Efacler Efaclar Que era o saborete Da La Roche Só que com uma embalagem Mais escura Qual é a diferença? Que eu sei que vocês vão me perguntar É que o outro Ele é muito mais forte Pra quem tá com a pele Muito oleosa E esse aqui Ele é um gel de limpeza Suave Anti-oleosidade Ele também é pra pele oleosa Sendo que ele vai ser Um pouco mais suave E gente Esse aqui Eu já achei bem forte Olha que eu tenho Bastante a pele oleosa Então Eu achei ele Pera aí Deixa eu pegar a caçinha Numa super promoção Na farmácia Onde vem ele E mais um pequenininho De viagem Por R$56 Você vai falar Que 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 faz Cadê essa no peito Gente Mas valeu hein Porque todas as outras farmácias Eu só achei ele sozinho Por R$56 E na Pacheco Se eu não me engano Na Drogas Mil Também Eu gostei muito Tô gostando muito Ele purifica a pele oleosa Reduz o excesso de oleosidade Ele é sem álcool E ele é ideal Pra peles oleosas e sensíveis Então como eu tô com Tratamento de acne Essa coisa do sensível É ótimo Pra fechar Como eu tô falando pra vocês Tratamento de acne Eu vou trazer um vídeo De cara totalmente lavada Pra mostrar pra vocês O meu cuidado Minha rotina Tá Com a pele De manhã e à noite Mas já vou adiantar pra vocês Que a minha dermatologista Me passou esse aqui Que eu não conhecia Não sei se é novidade Não sei se apenas Eu não conhecia Deixa eu mostrar pra vocês É esse produtinho aqui Da Roque E ele é um tônico O legal Peraí que tem alguém Abre a porta aqui Que é uma criança Fala meu filho Então voltando aqui Ele renova a pele Para desobstruir os poros Reduz o brilho E as imperfeições Pra pele mista E oleosa Ele tem 8% De ácido glicólico O que é isso Cara O ácido glicólico É um ácido Gente Que em contato Com a pele Ele vai dar Uma equilibrada Ainda maior Na oleosidade Nos poros Que estão as vezes Muito dilatados Ele controla também Esse excesso de brilho E tudo isso Que de fato Já promete Os tônicos comuns Não tem essa porcentagem Tão alta Então esse aqui Ele vem com uma porcentagem Como se fosse um plus Pra você fazer Um tratamento mais intensivo Enfim Tô usando Tô amando E aí depois Eu posso trazer pra vocês Esse vídeo aí Bota a hashtag Cuidados com a pele Então é isso gente Eu acho que acabou Acabou? Acabou mulher Acabou então galera Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Que é novidades de farmácia Produtos que eu testei Produtos que eu tô Pra testar aqui pra vocês E me comentem aí Dá esse plus aí Nesse vídeo Pra eu trazer outros Com hidratante labial Com produtos pra passar No rosto Diferentões Enfim Outras coisas aí Algumas novidades Marcas Que vocês querem ver aqui Comenta tudo Clique em gostei Se inscreva no canal Até meu Deus Até o próximo vídeo Que eu vou aqui matar E se eu me já volto Comenta aí E aí